Conversão genuína, conversão genuína pra mim nunca pode ser uma situação, um dia, um fenômeno. Conversão genuína é o processo, que a Bíblia chama de metanoia, mudança de mente. Você viver todo dia se desafiando a ser melhor pessoa. E amar mais, cuidar mais do outro ao invés de si próprio. Jesus quando veio, havia uma expectativa muito grande dos discípulos, pra que Jesus se tornasse uma espécie de libertador do povo judeu naquela época. Mas Jesus não olhou só pro povo judeu, mesmo sendo um judeu, ele olhou pra situação do mundo, do homem. Eu acho que muita gente se frustrou com Jesus, principalmente os discípulos, porque eles esperavam que Jesus fosse algum tipo de confrontador do Império Romano e pudesse livrar Israel daquele governo. Mas Jesus desbanca isso e mostra uma ferida muito maior, a ferida da humanidade, do desamor na Terra. Então acredito que essa conversão seja genuína a partir do momento que você olha pro outro ao invés de si próprio.